Oi, povo do quinto ano, tudo bom? Como vocês estão? Hoje nós vamos continuar nossa caminhada com o cubismo. O cubismo é o movimento artístico que se preocupou em simplificar todas as formas através das formas geométricas. Era um novo jeito de trazer mais perto do povo. As obras de arte. E o Brasil não foi diferente. Em 1922, com a Semana da Arte Moderna, o cubismo foi muito usado nas pinturas dos artistas brasileiros. Mais uma vez, nós trazemos uma obra chamada O Pescador, de Tarsila do Amaral. Para vocês verem como a artista retratou e simplificou as imagens através das formas geométricas. A atividade dessa semana está no formulário na plataforma. Está em três etapas. A primeira etapa, vocês vão descrever quais foram as formas geométricas e aonde essas formas geométricas foram usadas na obra O Pescador, de Tarsila do Amaral. A segunda parte, vocês vão colocar quais as cores que Tarsila do Amaral usou para fazer a sua obra. E por último, e não menos importante, nós vamos fazer uma produção própria com esse tema e com formas geométricas. Isso mesmo, vocês vão ser o artista que tem como missão fazer um quadro chamado O Pescador, com formas geométricas, diferente da que foi retratada da artista Tarsila do Amaral. Então, postem atividade, essa é a forma principal para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento de vocês, tanto em arte quanto nas outras disciplinas. Não deixe de postar atividade. É um novo jeito de caminhar, um novo jeito de fazer educação. E nós estamos aprendendo que, mesmo à distância, estamos juntos nessa caminhada. Fiquem com Deus. A semana que vem, nós teremos uma aula online para matarmos um pouco da saudade e conversarmos sobre o tema fundamental para a nossa cultura, que é o folclore. Beijo, turma. Saudades. Tchau.